Presidente, queria cumprimentar o ministro Múcio, cumprimentar o mirante Olsen, general Tomás e também o tenente brigadeiro Marcelo Damasceno. E agradecer também a todos os senhores por ter me recebido em audiências nesses últimas semanas, onde a gente teve oportunidade de debater vários assuntos, inclusive esse assunto que hoje foi suscitado aqui pelo deputado que falou em nome da liderança do partido do PL, sobre a questão do artigo 142, e que nós, evidentemente, estamos colhendo assinaturas para uma PEC que altera a redação desse artigo e que visa dar uma redação mais precisa, inclusive uma série de condicionantes para essas ações de GLO, que garantam ao governo e ao país a institucionalidade e o funcionamento que permita uma total aprovação pelo Congresso dessas decisões. Então, queria agradecer inclusive o deputado Ricardo Salles, que assinou essa PEC agora, e eu solicito que todos assinem para que a gente possa ter a tramitação dela na CCJ e depois numa comissão especial para um amplo debate sobre essa questão que vem desde a Constituinte. Eu queria dizer também que acho que alguns temas que foram falados aqui, levantados, pelo deputado Ricardo Salles, pelo deputado Marcel Van Hatten, são temas que dizem respeito a uma apuração dos fatos de 8 de janeiro. Nós não queríamos uma CPMI aqui, nós fomos contrários a uma CPMI. No entanto, a oposição conseguiu colher as assinaturas, o senador Rodrigo Pacheco instalou a CPI, e agora nós vamos fazer da CPI exatamente um local de investigação, não só judicial, como está fazendo o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público, mas também de avaliação política dos fatos de 8 de janeiro, onde nós vamos poder discutir essa tentativa de golpe que foi feita de impedir o governo do presidente Lula de ter seu início. E eu acho que muitas dessas falas hoje aqui foram por conta dessa insatisfação, inconformidade com o resultado das urnas. Mas eu queria parabenizar, ministro Muz, porque, de fato, a sua... Eu não vou dizer equipe, porque os comandantes não são bem equipe, mas esses comandantes têm demonstrado, de fato, a vontade de reconhecer esse resultado das urnas e prosseguir num processo de despolitização das Forças Armadas, cumprindo o seu papel, que está lá, hoje, no artigo 142, que é defender a soberania nacional, defender o nosso território. Então, eu acho que esse debate nós vamos deixar aí mais para frente. Hoje eu queria me ater em três outras questões. Primeiro, em relação à discussão, todos os nossos comandantes falaram, de onde se baseia, as suas ações, os seus programas, no livro branco da Estratégia de Defesa Nacional. Nós votamos aqui, eu não estou recordado se foi ano passado ou retrasado, por relatoria do deputado Cláudio Cajado, nós votamos aqui esses documentos. Mas eu acho que nós precisamos reabrir esse debate. E aí, ministro Muz, eu acho que nós devemos reabrir de forma ampla na sociedade brasileira. Porque existe muito questionamento na sociedade sobre esses investimentos. Não é só aqui que surgiu. Existe o questionamento. Nós precisamos democratizar essas informações. Nós precisamos organizar uma estratégia de defesa ancorada na maioria da opinião pública brasileira e do povo brasileiro. E aí, nessa nova estratégia, eu acho que a gente tem que também aproximar essa estratégia da nossa diplomacia, da nossa estratégia diplomática. A estratégia diplomática, por exemplo, no conflito da Rússia com a Ucrânia, nós temos mantido uma posição de neutralidade. Mas, muitas vezes, as nossas forças militares estão interagindo com o lado desse conflito, que é principalmente o lado apoiado pela OTAN. E nós precisamos abrir essa discussão, precisamos levar isso realmente a uma posição de neutralidade. Então, eu acho que a gente deve rediscutir a estratégia nacional de defesa e também, nesse ponto, discutir e aprofundar a questão da base industrial de defesa. A base industrial de defesa é muito importante para o país. E isso o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro da indústria e comércio, tem dialogado e muito em levar esses projetos à frente. E aí, eu digo que a questão da Avibras é uma questão central para a gente não perder essa importante indústria e poder prosseguir no desenvolvimento tecnológico. Eu também gostaria de dizer aqui da importância da gente discutir o orçamento. E aí, a questão da discussão do orçamento está no PPA, no Plano Plurianual. Nós precisamos incluir no Plano Plurianual as demandas desses projetos para que eles tenham continuidade. Nós precisamos garantir ali, e aí eu acho que é importantíssimo o Ministério incidir junto ao Ministério do Planejamento para que a gente tenha, no Plano Plurianual, essa previsão orçamentária que depois seja reafirmada ano a ano na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí a gente possa estabelecer essa continuidade tão importante para que esses projetos cheguem ao seu objetivo. Queria dizer também que nós precisamos, e ainda temos tempo, nós devemos votar hoje a urgência da lei fiscal, chamada de arcabouço fiscal, e debater nesse período que nós vamos ter de uma semana até a próxima votação, que é a votação do mérito, talvez seja na terça, aí menos de uma semana, a gente possa debater questões quando foram colocadas aqui. Como que a gente inclui esses projetos das Forças Armadas, esses investimentos, no arcabouço fiscal? Como a gente inclui eles? Como eles vão aparecer lá? Vão aparecer dentro desse novo teto ou vão aparecer excluídos? Eu acho que a gente deveria excluí-los dos tetos, fazer com que a gente possa dar a garantia que eles tenham continuidade. Isso me parece que nós não vamos ter um problema de financiamento nos próximos anos, mas é importante que isso esteja reconhecido, sacramentado nessa nova lei. Então, eu queria dizer que acho que tem sido colocado pelos comandantes esse problema do financiamento de forma bastante incisiva nas conversas que eu tive. Acho que nós podemos transformar esses projetos em grandes alavancas de desenvolvimento tecnológico, que é o que nos falta no Brasil, certo? Desenvolvimento tecnológico. Não adianta a gente só falar em agronegócio ou só falar em indústria sem pensar tecnologia. Nós temos que ter conteúdo tecnológico para que o Brasil possa ter mais eficiência, mais condições de competitividade no mundo. E esse papel das Forças Armadas eu gostaria aqui de ressaltar, gostaria de ressaltar, e gostaria, por fim, de dizer, ministro Musco, que eu acho que o senhor tem feito esse esforço de buscar, vamos dizer assim, essa pacificação do país, e nós também aqui gostaríamos muito que isso acontecesse. A gente não vai deixar de ter certas opiniões da noite para o dia. O importante é que essas opiniões se coloquem num ambiente democrático. E isso que me parece importante aqui nessa casa. Muitas vezes a gente assiste manifestações que não vão por essa linha. E a gente gostaria que, de fato, todos os deputados e deputadas participassem desse debate democrático, inclusive sobre o papel das Forças Armadas. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Carlos Aratina. Passar a palavra ao deputado Glauber Braga. Presidente, ministro, comandantes, assim como já foi dito pela deputada Fernanda Melchiona, o que dois parlamentares aqui fizeram foi praticamente olhar para os senhores e dizer que não nos serve...